A prematuridade e os impactos dela na saúde materno-infantil foram tema de uma audiência pública, promovida na Assembleia Legislativa pela deputada Márcia Sulac, do PSD, líder do Bloco Parlamentar da Saúde Pública. Márcia Sulac, da Saúde Pública, da Saúde Pública, da Saúde Pública, da Saúde Pública e da Saúde Pública. Márcia Sulac, da Saúde Pública e da Saúde Pública. A prematuridade é a principal causa de morte de crianças de 0 a 5 anos, estando associada a 1 em cada 5 óbitos nessa faixa etária. Além disso, está associada a maior incidência de alguns tipos de doenças, como as cardiovasculares e a diabetes. A secretária municipal de saúde de Curitiba, Beatriz Batistela Nadas, falou dos desafios da prematuridade. A impressão da Saúde Pública é a maior incidência de todos os resultados, como aациntação que interna com o seu número, Vallée Pública, da Saúde Pública, da Saúde Pública, da Saúde Pública, da Saúde Pública e da Saúde Pública. O médico neonatologista, membro do grupo executivo de reanimação neonatal da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Renato Lima, falou da atenção primária à gestante. O médico não está no extensão, ele não está no extensão, ele não está no extensão. Isso é um caso que hoje mesmo, não está no extensão. que é o nosso lugar. E essa questão é sobre isso, porque nós estamos ondas para o nosso corpo aqui, é o próprio corpo funcional para o nosso corpo aqui. E nós estamos aqui com muito o corpo aqui, com mais que é o nosso corpo aqui e é que esse ar gregado o nosso��고 aqui no nosso corpo aqui nós estamos aqui com esse corpo. Eles foram em 200 anos que eles estão em transformadoras não é o mesmo, mas não se derramenta, mas não é o mesmo que a gente não se derramenta. A gente não tem que ter um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais.